Eu sei que ele falou assim, mano, tem um cordão pra vocês, aí o Igor falou assim, ó, mas não devolva, aí ele tava todo feliz, ele ficou triste. Tá bom, tá bom. Aí não, né, aí não. Aí não, aí você é foda de nós. Vou mandar fazer um pra tudo. Calma aí, por favor. Eu quero, eu quero, eu quero contato, ó. Armas, maconha, mulheres e dinheiro. Meu Deus, sua coisa boa. Desculpa, brincadeira. É, é o Cacife Clandestino, esse é do Cacife Clandestino e esse é da Medellin Record. Cacife Clandestino é meu grupo, Medellin Record é minha gravadora, tá ligado? Mano, muito pesado. Ah, essa aqui é do Felp também, entendeu? Que eu tive que ter o meu uma hora, né? Mano, mas é muito da hora esse aí, cara. Eu gostei mais desse aí. É um lenço na cabeça? O que é? É tipo uma toalha, tá ligado? Aí eu lanço uma faixa da Nike também, é tipo uma foto e o cara... Mano, você tá com calor, caralho? Tô, né? Ele não quer tirar o drip dele de carneiro, ele tá pingando de suor, bia. Aumenta esse ar aqui, esse drip de carneiro tá foda. O cara tá molhado de suor. E ele não tirou o carneiro, inferno. Joga aqui, joga aqui. Olha, mano. Aí. Vai ficar frio. Não, que a camisa... Então, bota aí no 17 aí que... O bagulho aqui, pele de carneiro, com amigos, enrolou aí o Matheus, pô, deixou nós forte, mas o bagulho é calor de verdade. Achei que ia quentá... Se eu não te falasse, ele ia tá derretendo. Na onda, tá ligado? Na onda. Cria do Rio de Janeiro, sim. Cria do Rio de Janeiro. Ai, nós não é acostumado a usar casaco não, tá ligado? Nós não é acostumado a usar casaco. O cara falou, será que é normal? O casaco é azia, as pessoas ficam morrendo por dentro. Faz 25 graus no Rio, a rapaziada já bota o casaco. Já era. Mas, mano, muito daora os cordão. Qual foi essa aqui, pô? Já vai estar lá no... Ah, é. Fala, fala do... Pô, isso aqui é René C. Bebida dos rappers. Os caras tá aqui de rapper hoje, ó. Gangsta party, né? Eu vou provar um golinho, então. Você vai provar? Dá um cortezinho? Pô, vou ter que fazer... Não posso fazer isso feito, né, mano? Ah, vamos lá. Aqui vamos. Mano, eu não sabia o que era René C. Pra mim era...